A safra de morango 2021 foi aberta oficialmente na última semana em bom princípio. Com a presença de autoridades, representantes de entidades e extensionistas da Ematerascar, entre outros, o ato simbólico ocorreu na propriedade da família Steffen, da localidade de Paço Salseiro. Sétimo maior produtor de morangos do estado, o município do Vale do Caí conta com 27 hectares de área plantada e 85 famílias envolvidas no cultivo. A expectativa para esta safra é a de que sejam colhidas mais de 800 toneladas da fruta.